Já está aí. Declaro aberta a 18ª reunião extraordinária da Comissão de Segurança Pública da 2ª Sessão Legislativa Ordinária da Vigésia Latoura. A presidência solicita que as deputadas e os deputados façam seu registro biométrico no terminal e, para tanto, aperte o comando, registrar presença. Se posiciona digital no leitor, observando se a presença foi computada. A presidência no sistema do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera por aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constatada na pauta e a receber e discutir em votar as proposições da comissão. Passa-se a 2ª fase da ordem do dia e compreenda a discussão e a votação de proposições dispensas a apreciação do plenário sobre a mesma requerimento 633-2024, em turno 1 de autoria do deputado Lúcio de Falcão. Em votação, requerimentos para os deputados com a prova permaneçam com 5 anos. Aprovado. Passa-se a 3ª fase da ordem do dia e compreende o recebimento da discussão e a votação de proposições. Passa-se a 3ª fase da ordem do deputado Eduardo Azevedo, tendo em vista requerimento de minha autoria constante na pauta. Assuma a presidência e coloque em votação o requerimento de número 6.471-2024, em turno único de autoria do deputado Sargento Rodrigues. Em votação, requerimento. Deputados com a prova permaneçam com a comissão. Aprovado. Devolva a presidência ao deputado Sargento Rodrigues. Obrigado, deputado Eduardo Azevedo. A presidência... A presidência passa a 3ª fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposições da comissão. Sobre a mesa do requerimento dos deputados, delegado Cristiano Xavier, deputado que subscreve e requer de vossa excelência nos termos regimentais, seja formulado o voto de congratulações com honras e grande estima à equipe da DEAN, da delegacia especializada em atendimento à mulher de contagem, pelo brilhante trabalho realizado na investigação que culminou na prisão, em 9 do quadro de 2024, de uma mulher suspeita de abuso sexualmente, de abusar sexualmente do próprio filho de 12 anos. O mundo está virado mesmo, viu, gente? O mundo está virado mesmo. Caramba. Segundo requerimento de autoria do deputado Sandro, seja realizada audiência pública para debater o sistema de promoções da Polícia Militar de Minas Gerais. Na oportunidade, requer que seja convidado o comandante-geral da Polícia Militar. Em votação aos requerimentos, os deputados com a prova permanecem com 50. Aprovado. Passa, presidente, os trabalhos ao deputado Eduardo Azevedo para que eu possa fazer a leitura de requerimentos de minha autoria. Assuma a presidência e devolva a palavra ao deputado Sargento Rodrigues para a leitura dos requerimentos. Primeiro requerimento, presidente, estou fazendo apenas uma correção. Já está aprovado, com audiência pública, já até marcada para o dia 25. O deputado que subscreve requer de vossa excelência os termos regimentais, seja realizada audiência pública para debater o conteúdo da nota de esclarecimento subscrita pelo então diretor-geral do IPSM, Coronel PM... Coronel PM... Paulo de Vasconcelos Júnior, publicada no dia 1 de março de 2024, na qual menciona quantas conjecturas sobre haver ou não uma dívida do Estado com o IPSM, pontuamos que os debates acontecem nas esferas competentes e que a expectativa é que o governo de Minas encaminhe à Assembleia um projeto de lei para tratar das alíquotas previstas na Lei 13.954 de 2019. Atualmente, o Estado tem custeado a assistência à saúde dos militares e seus dependentes e estamos em dia com nossas responsabilidades. Fecha aspas. Ocorre que, em resposta ao ofício enviado no dia 21 de 12 de 2023 à Comissão de Segurança Pública ao IPSM, o então diretor-geral da autarquia confirmou a omissão do Poder Executivo Estadual em cumprir o dever legal de repassar o IPSM entre abril de 2020 e dezembro de 2023 os valores da contribuição patronal de 16% que deve incidir sobre os soldos pagos aos militares. Estimou em R$ 6.918.329.048,00, a quantia que a autarquia deixou de receber bem em razão dessa omissão administrativa, ou seja, o governo desviou criminosamente para o Caixa Único. Assim, diante da gravidade do Estado, conto com o apoio dos pares para aprovação do requerimento e, para tanto, que seja o atual diretor-geral do IPSM, coronel PM Rodrigo de Faria Mendes e a secretária de Planejamento e Gestão, Luísa Barreto, convocados para a respectiva reunião, requer ainda que sejam convidados o comandante-geral da Polícia Militar e o comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar, presidente e vice-presidente do Conselho de Administração do IPSM, sendo que o não comparecimento pessoal dos mesmos poderá ensejar a convocação para a nova reunião. Outro requerimento, o deputado que subscreve requer que seja encaminhado ao comando-geral do Corpo de Bombeiros do Estado de Minas Gerais e pedir providência para avaliação da conduta do 2º Sargento BM, Ronier Frades da Fonseca, número BM 155 478 2001, e do Cabo BM Leandro Henrique Gonçalves Bosque, número BM 142 993 2005, lotados no sétimo pelotão da 1ª Companhia do 2º BBM, durante atendimento a uma ocorrência de salvamento de um suicida no dia 8 de abril de 2024. Também, o deputado que subscreve requer de vossa excelência seja encaminhado ao comandante da 4ª Região da Polícia Militar em Minas Gerais, pedido de providência para fazer cessar suposta ordem à tropa de que os registros de ocorrência devem ser feitos após o encerramento do turno de serviço. Conforme informações que aportaram no nosso gabinete, deputado, os policiais militares lotados nas unidades subordinadas ao 4ª RPM teriam recebido ordem verbal de que as ocorrências somente poderiam ser registradas após o encerramento do turno de serviço, o que vem causando enormes transtornos aos policiais militares que, após o termo do serviço, são obrigados a permanecer nas unidades para registrar as ocorrências atendidas, muitas vezes permanecendo várias horas para efetivar os registros. O requerimento, o deputado que subscreve nos termos regimentais seja encaminhada, informada ao promotor de justiça, doutor Fábio Finotti, o link abaixo, referente à 31ª Reunião Extraordinária. Outro requerimento, o deputado que subscreve requer de vossa excelência seja realizada audiência para debater o projeto de lei de autoria do governador que visa instituir o sistema de proteção social dos militares do Estado e da outra providência, em relação às contribuições dos militares ativos e inativos de seus pensionistas, assim bem como a importância dessa matéria quanto com a aprovação dos pares. Também outro requerimento seja encaminhada à Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, pedido de providência para designar a congência à audiência pública de posse seguida da fase de realização de perícias médicas da terceira e última turma de policiais penais aprovados no concurso público edital Sejust para o 02-2021. Salienta-se que, amparados em cronograma divulgado, os futuros servidores públicos providenciaram os documentos e exames necessários para o ato, os quais, em sua maioria, possuem prazo de validade de 30 dias. Desta forma, receosos do vencimento e preocupados com eventuais novos custos para a realização de outros exames, solicito que os citados trâmites ocorram ainda neste mês, neste mês de abril de 2024. Por fim, e também muito importante, o deputado que subscreve requer que seja formulado o voto e congratulações com o deputado Caporezzo pelos excelentes serviços prestados à população mineira durante os 12 anos em que serviu a Polícia Militar de Minas Gerais. Requer que seja dada a ciência desta manifestação ao comandante-geral da Polícia Militar de Minas Gerais e que esta seja juntada aos registros funcionais do militar na instituição. Esses são os requerimentos. Coloco em votação os requerimentos. Deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovados. Devolvo à presidência, deputado Sargento Rodrigues. A presidência agradece a presença dos colegas deputados. Deputado Eduardo Azevedo, deputado Elismar Prado, que nos brinda com a sua visita e a sua presença, que nos permitiu compor o coro da comissão. Fico honrado com a presença, deputado Elismar Prado. Vossa Excelência sempre combativo e ativo aqui nos trabalhos do processo legislativo. A presidência, cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, determina a lavatura da ata e convoca a reunião extraordinária para amanhã. Amanhã que dia? Dia 17 de abril, às 14h15, reunião extraordinária, com a pauta a ser publicada. determina a lavatura da ata e...